Alô galera, voltei para falar o seguinte, você está vendo aí que a Coreia do Norte está tentando trazer para o mundo a terceira guerra mundial, mas vocês tem que reparar no seguinte, eles mandaram um míssel por cima do Japão, eles falaram que vão lançar míssel, eles estão levando o olhar de todos os outros países na direção dos céus, na direção de mísseis, mas se vocês assistirem, ver histórias de guerras passadas ou assistirem filmes tipo Game of Thrones, entre outros, você vê que normalmente quando o comandante quer atacar tal coisa, ele mira a atenção dos outros em outras coisas, ele mira para um lado para atacar pelo outro, porque ele vem, fecha tudo ali, como aconteceu no Japão, ele falou, falou, falou que ia atacar a ilha tal, que é onde fica o pessoal dos Estados Unidos, dentro do Japão, todo mundo correu para lá, levou lá as baterias anti-aérea, levou tudo, e ele foi e jogou para o outro lado, aí todo mundo fica pensando que talvez ele vai vir pelo alto, míssel e tal, e talvez se esqueçam que ele pode estar vindo por baixo pelo subterrâneo, porque essas pessoas são capazes de tudo e tem dinheiro e tecnologia para poder fazer túneos bem aprofundados na terra e túneos enormes, então quando esperarem talvez ele atacar por cima, ele vai estar atacando por baixo, e eu não sei se vocês repararam que está tendo muito vulcões e terremotos, e quem não pode dizer que já não é um ataque da Coreia do Norte por baixo, usando a tecnologia, usando talvez a ciência, usando os seus cientistas, que eles têm vários, e são bem pagos para poder trazer meios para o bem ou para o mal, e no caso da Coreia do Norte tem vários meios para destruição, quem diz que esses terremotos, quem diz que esses terremotos não podem estar sendo causados? Quem diz que esses furacões não estão sendo causados? Aí vamos dizer, não, você é louco, como é que eles vão causar um desastre natural? Claro que eles podem causar um desastre natural, como tem cientistas que quer reproduzir o Big Bang, já até fizeram testes sobre isso, mas testes bem secretos, que foi, que dizem que é quando começou o universo, que foi através de uma explosão, e eles querem reproduzir isso, mas não na proporção que foi na construção do universo, então o Kim Jong-ul está apontando muito para o alto, está mostrando muito os céus, está mostrando muitos ataques pelo alto através de mísseis, mas a verdade é que talvez ele está vindo por baixo da terra, e quando menos se esperar, a bomba já explodiu, talvez se eles botarem uma sonda para ver se tem algum túnel passando ali na fronteira, indo para algum lugar, até um certo ponto, porque se for um lugar de mar, não vão conseguir passar, mas até um certo ponto, aonde eles têm as fronteiras, e quando esperam que ele está vindo pelo alto, ele estará vindo por baixo, e jogando as atenções todas para o alto. É isso que eu penso, essa é minha teoria, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e fim de papo.